Agora segura, segura um pouco aí, Zulu, porque eu vou te falar, ela tá batendo na porta, tem gente querendo entrar na roda e eu já sei quem é. Ela é uma das principais, ela é maravilhosa, cantoras dessa nova geração. Tem uma carreira meteórica e já emplacou uma playlist de sucessos. Ah, e ela também tá concorrendo no prêmio Multishow na categoria Música Chiclete do Ano com Menina Solta. Ficou fácil agora, né? Ficou muito fácil. Seja muito bem-vinda, Julia B! Aê! Maravilhosa! Vocês me deram uma saudade do Rio agora, cara. Zulu, sou tua fã. Seja muito bem-vinda, Julia. Seja muito bem-vinda, a casa é sua, tá? O TVzinho é todo seu, TVzinho aqui, ó, todo seu. Deixa eu conversar sobre a sua carreira, os seus sucessos. Tá preparada? Obrigada, obrigada pelo convite, galera. Tô muito preparada, animada, pronta pra soltar aí. Eba! Bom, vamos começar. Julia, minha irmã, sexta passada, eu tava no TVZ e tu lançou dois clipes, o Inovidável e o Inesquecível. Aí até o Luan participou, né, pra dar uma força. Esse programa foi massa demais. Só que tem um problema. Foi muito legal. Agora a gente ficou mal acostumada. Então eu quero saber quantos clipes tu vai lançar essa semana, assim? Uns três, uns quatro, tu vai manter a frequência? Cara, essa semana acho que ainda não. Mas eu tô preparando já os próximos lançamentos. Vai ter mais clipes aí em espanhol, português, quem sabe? Mais fit também. Tô preparando. Mas essa semana ainda não. Essa semana assista aí, Inesquecível, que tá bom já. Tá certíssima. Vou falar, a galera tem que curtir. Saborei, hein, gente? Porque a gente sabe que os clipes são como filhos. Vou até falar, Inovidável e Inesquecível nasceram no mesmo dia, né? Como é que é assistir os gêmeos competindo? Não é competindo, né? Porque eu acho que tudo bomba, tudo vem pra somar. Mas você tá torcendo por algum? Você, sei lá, sei lá. Ah, isso aqui tá bombando. Ah, isso aqui eu tô trabalhando porque, querendo ou não, né, são dois filhos. Como é pra você visualizar dois trabalhos ao mesmo tempo? E como você analisa isso? Cara, foi muito incrível porque eles são irmãos, né? Eles caminham muito juntos. Por mais que Inovidável veio primeiro, nasceu primeiro a música. Como a gente fez esse lançamento duplo e acabamos lançando tudo junto, foi uma coisa que... Sei lá, a gente quer que as pessoas recebam os dois e cada clipe eu acho que tem uma identidade diferente e uma história pra contar. Um é espanhol e, óbvio, que eu sempre gosto quando meus fãs consomem minhas coisas em espanhol, mas também o de Inesquecível por ter o fit com o Luan, não dá pra escolher. É impossível escolher. É impossível escolher. Eu até tentei aqui, eu falei, vou entrar nessa da leste, deixa eu ver qual que eu escolho, mas eu não consigo. Não, vou te falar, não dá pra escolher um filho favorito. Todos são amados e muito bem feitos e você faz tudo com muita maestria. Fica tranquila. Enquanto isso, gente, manda sua pergunta pra Julia com a hashtag TVZ ao vivo. E vou falar nesse climinho de pegação, minha gente. Julia, nas suas músicas você passa uma mensagem de liberdade pras mulheres. Inclusive, vou te falar, adoro isso, mulheres independentes, menina solta é um hino feminista, né? Eu e a Thay, a gente faz parte do seu time Girl Power, tá? A gente tá aqui junto com você. E aí, Zulu? Mulherada tá no controle aqui, hein? Tão dominando tudo. Donas de tudo, donas de tudo. Tão dominando tudo. Não, é, com certeza. Foi... Sem querer, assim, o menina solta ter sido considerado, né? Muita gente fala, ah, nossa, é um hino feminista. Muita gente acaba meio que me dando esse feedback. Mas o mais legal da música é que ela veio de um lugar muito sincero. Foi uma história verídica ali que eu contei na música. Foi de real rolou a menina solta. Realmente rolou tudo aquilo que a música conta. E as meninas que escutaram, acabaram gostando, que entraram junto comigo, com você, Thay, nesse time de meninas soltas, esse feedback que elas me dão é sempre muito incrível. Falando, nossa, essa música, eu escuto ela no banho, ela me dá uma liberdade, ela me faz me sentir livre. Eu acho que é tudo que a gente pode querer, assim, com a música. Com certeza você também recebe isso das pessoas, de escutar a tua música e falar, nossa, isso me dá vontade de dançar, me dá uma libertação que vem de dentro. Me sinto poderosa. E esse é o melhor sentimento que você pode passar, eu acho. É verdade, total. Com certeza. E já que a gente tá falando nesse assunto de girl power e tal, Júlia, minha irmã, eu tava vendo teu Instagram, eu amei o post que tu fez ano passado, quando as mulheres pela primeira vez dominaram o top 10 do Spotify Brasil. E só a gente maravilhosa nessa lista. A menina solta tava lá. E também tem outra da lista que tá soltinha aí no estúdio, ó. A Lécia também tava, que chama ela. Olha, a Lécia tava número um ali, cara. Eu lembro que foi a primeira vez que ela tava não só no chama ela também, essa época foi incrível com tudo, assim, ver a repercussão. E eu lembro que eu acho que foi a primeira vez que eu te marquei num story, assim, eu lembro que você repostou o story, eu falei, Eu fiquei mó, eu fiquei mó me achando aquele dia. Mas foi muito impactante, assim, você ver esse takeover feminino ali de... Eu até tirei o nome dos homens do print, né? Tava nem aí. Só deixei todas as minas ali arrasando e... Enfim, acabou que foi um momento muito significativo, não só da música ter chegado a número 10, que foi um marco muito grande da minha carreira, mas de ter chegado número 10 nesse dia tão especial, com tantas outras mulheres incríveis do meu lado, mais uma vez provando aí que não existe competição, porque tem espaço pra todo mundo, né? Exatamente, exatamente. E eu também fico muito feliz. Quando eu vi, eu falei, caraca, que demais. É uma luta diária a gente tá ali, a gente mostrar a nossa música, a nossa representatividade. E nisso, você tira muita onda, viu? Pode ficar tranquila. Agora eu vou pedir pra segurar a música. Parem as máquinas. O plantão de notícias do TVZ está no ar. Com as últimas notícias do mundo da música. Conta pra gente. É com você, Tainara, hoje. Vamos começar aqui a nossa fofoca, que a gente nem gosta, né, minha mãe? De se atualizar sobre o mundo da música dessa semana. Então, eu vou começar por nossa musa Isa, maravilhosa. Ela mudou o visual, surpreendeu todo mundo. Apareceu, assim, de dread looks na coletiva de estreia da nova temporada do The Voice. E essa foto, ela bombou tanto com esse novo look e rendeu mais de 7 mil comentários no perfil dela do Instagram. E também, minha irmã, ela tem beleza, tem carisma. Ficou linda demais. É Deus e Anny, né, gente? Não tem o que fazer. É, minha irmã, basta se respirar, que essa mulher é linda de todo jeito. Já que a gente falou aqui da Isa no The Voice, Lecha, minha irmã, a nova temporada do The Voice está cheia de novidades. Vou contar aqui pra vocês. Uma delas é que o programa vai pro ar em várias plataformas. Na Globo, às terças e quintas, depois da novela, com transmissão ao vivo na Globo Play e com reprises às quartas e sextas, às oito e meia da noite, aqui no Multishow, um pouco depois do nosso TVZ. Então você já aproveita, cola ali o TVZ e depois assiste. Delícia, do jeito que a gente gosta, porque, olha, eu sou apaixonada, amiga. Eu sou apaixonada. E o que mais você tem pra gente aí? Ah, agora vamos falar dela, né, que mexe com o nosso coração, que é outro motivo pra gente já começar a roer as unhas de ansiedade, que é a retomada da carreira solo da Sandy. Ela deu uma coletiva ontem pra falar sobre esse novo projeto, que é o EP 10 e 39. E esse nome é uma referência ao tempo total do material produzido por ela. Vão ser três músicas, acompanhadas por três clipes. E ela contou nas entrevistas que tava com essa necessidade de se expressar nessa pandemia e que escolheu as músicas Piloto Automático, Lua Cheia e Tempo, porque são essas músicas que traduzem o que ela tá exatamente sentindo nesse momento. E as músicas, gente, já saem hoje, à meia-noite, nas plataformas digitais. E sexta-feira tem lançamento do clipe aqui no TVZ. Então, haja coração, né? Esse comeback da Sandy já deixa todo mundo daquele jeito, ansioso. Haja coração, amiga. Hashtag Sandy Perfeita. Eu sei como é que é. E traz a última notícia do dia. E falando de perfeição... Vale. A gente falou de perfeição, vamos falar de outra perfeição aqui, que é a Luísa Sonza. Olha, amanhã tá chegando nas plataformas digitais. Finalmente o feat da Luísa Sonza com o Léo Santana, que se chama Século XXI. É um pagode com funk, funk com pagode. Então, minha irmã, essa mistura aí promete. E o clipe a gente já vai mostrar na sexta-feira aqui no TVZ. A dupla tá preparando um número musical incrível pro Prêmio Multishow no dia 11 de novembro. E a gente já fica aqui, ó, contando os dias. Então, a gente já sabe que temos a apresentação da Luísa Sonza com o Léo Santana no Prêmio Multishow. Então, a gente já tá. Já temos algo em primeira mão aqui, não é mesmo, meu pessoas? E o que mais, amiga? Conte-me mais. Pegamos no ar. E agora a notícia sobre o Iderson Nunes, que é ex da Luísa Sonza. Ele sai em defesa do Vitão, que é o namorado da Luísa Sonza, lá no Twitter. Porque o que aconteceu, gente? O Vitão, ele foi abordado por falsos fãs que se aproximaram dele, pedindo o vídeo. E na hora de fazer o vídeo, gritaram, meu casal. Então, essa frase, pra quem não acompanhou, ela ficou polêmica. Ela teria sido escrita por Vitão em um comentário de uma foto do Iderson com a Luísa quando eles eram casados. Só que o Vitão já desmitiu isso, disse que esse post é falso. Enfim, gente, vida que segue, né? Cheguemos o baile no comando do incrível DJ Zulu. Bom, eu vou apresentar melhor o Zulu pensando bem quem vai fazer isso, não sei eu não. É a amiga da Carmi. Vamos ver? Gente, isso é a sensação do Rio de Janeiro. Vocês já foram pra um baile funk no Rio? Vocês já foram? Então agora vocês vão ver o DJ tocando sem fone. O DJ toca sem fone, meu DJ. Ele tocou na minha festa de aniversário. Agora vai tocar aqui pra gente. Tocou no Rock in Rio pra mim. Pode? Então vai. Senta, 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 senta pra valer a pena. Senta, 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 senta. E eu já tô aqui, ó, jogando, jogando. Que moral, hein, Zu? Pô, bom demais. Mas quando a gente tem talento é assim mesmo. Vem cá, como é que foi tocar no Rock in Rio com a Anitta? Pô, foi uma parada muito surreal, tá ligado? Energia. Tu vê aquele mar de gente. Tem uma parada que tu não espera. E foi quando eu tava logo no comecinho mesmo, tá ligado? Ela me chamou pra ir. Foi uma parada que eu vou levar pra minha vida toda. Não, é maravilhoso. E vem cá, a Júlia também, gente. Você já assistiu o gostinho de tocar no Rock in Rio, né? Como é que foi essa experiência? O Projota me convidou ano passado, caraca, já parece que tem 10 anos, é isso. Mas enfim, o Projota me convidou ano passado pra participar do show dele. Foi assim, literalmente, sem querer fazer piada, já fazendo, inesquecível. Eu tive aquele sentimento, assim, ver aquele mar de, poxa, 100 mil pessoas cantando no talo. Inclusive, cantei a música da Anitta, que é a música cobertor. Eu tenho uma versão com o Projota e com o Vitão dela, mas a versão original é o Projota e a Anitta. E a gente fez a versão e depois eu ainda peguei o microfone e puxei um. Vai ter que superar, ah, ah, ah. E eu vi aquele mar de gente cantando e foi ali a primeira vez que eu falei. Caraca, as pessoas, sabe, conhecem Menina Solta, que tinha lançado há pouco tempo, relativamente, na época. Tem um ano e pouquinho, literalmente um ano, eu acho. Acho que foi dia 5 de outubro do ano passado. E foi um absolutamente, assim, surreal. A gente, Zulu, acho que também vai saber falar como é importante, né? A gente ter esses artistas que são tão generosos com a gente de fazer esse convite. Depois disso, acabei também sendo convidada pra participar do Rock in Rio em Lisboa. E também, enfim, não posso falar muito mais coisa, mas acho que a gente depende desse carinho, desse amor. E foi inesquecível. Inesquecível ao quadrado, né, Thay? Com certeza. Zulu, agora uma pergunta pra ti. Eu sei que tu é todo da zoeira, mas tu resolveu se casar no clipe com a MC Rebeca, né? Aí até pagou amorzinho. Então conta pra gente como é que foi esse clipe. Pufa, foi uma parada muito louca. Um dia eu tava solteiro, no outro dia eu já tava casado. Escolta a ti, como é que ficou?